Você sabe como pode agir para apoiar a Osiminas na conquista da sua perenidade? Sim? Não? Talvez? Vamos te ajudar! Temos três direcionadores para facilitar o seu dia a dia. O primeiro deles é a nossa visão. Ser referência em qualidade e gestão na indústria do aço, com foco nas pessoas, nos clientes e na geração de resultados sustentáveis com segurança. A visão da empresa é como um guia para todos nós, que mostra onde a Osiminas quer chegar. Então, antes de tomar qualquer decisão, pense se ele ajudará a Osiminas a atingir nossa visão. O segundo direcionador são os nossos valores. Eles são segurança, pessoas, clientes, qualidade e resultados. Deu para ver que todos os valores fazem parte da nossa visão? É protegendo esses valores que vamos alcançar o nosso objetivo. Mas como colocar tudo isso na prática? Por meio do nosso DNA. O DNA Osiminas. O seu DNA é o conjunto de todas as características que formam quem você é. E o DNA Osiminas não é diferente. Ele reúne um pouquinho de cada um e constrói uma fórmula única. Só nossa. E é seguindo esse conjunto de atributos que vamos alcançar a perenidade da empresa. Ainda não sabe quais são esses atributos? Esqueceu? A gente dá uma forcinha. Quando tiver dúvida de como agir, lembre-se de que a resposta já está dentro de você. Legenda Adriana Zanotto